A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? Apresenta a sociedade para nós, por favor As gatinhas de cunha Mostra igual Hoje eu estava doente Hoje eu estava doente Hoje eu estou com amor de um percal Acabou o reto do caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os GAD угolam Oantoуск Mas eu estou deazeiro Oanto a Andre baby A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CANAMS É minha parte Música Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música